Pessoas, energia elétrica recebe o nome de energia potencial elétrica, tá? E esse negócio que eu tô chamando de campo de energia, recebe o nome de potencial elétrico. Olha esses nomes, gente. Que bosta de nomes, né? Energia... Potencial... Elétrica. E... Potencial... Elétrico. São duas coisas diferentes. Isso daqui é uma energia medida em joules. E isso daqui é um campo de energia, ou potencial elétrico, medido em joule por coulomb, por exemplo. Que a gente chama de volt. Tá bom? Em homenagem ao Daniel Voltar. Então, esses nomes vão atrapalhar a sua vida um pouco, beleza? Mas foca aqui, ó. A energia potencial elétrica se define como menina. É a energia potencial elétrica. O potencial elétrico. O potencial elétrico se define como menino. É o potencial elétrico. Isso daqui é uma energia. E isso daqui é um potencial. Eu sei que o nosso cérebro costuma focar mais na palavra potencial em ambos. Energia potencial elétrica. Mas o foco aqui é a palavra energia, beleza? E o foco aqui é a palavra potencial. São coisas diferentes. Eu vou tentar, na medida do possível durante as aulas, falar energia elétrica. Já era. Tá bom? E falar potencial elétrico. E aqui eu costumo falar campo de energia junto. Mas preciso que vocês já fiquem espertos que vocês vão se confundir. Diga, Guto. Ô, Gabs, esse Qzão e Qzinho, qual que é a diferença? Tem um que é carga de prova, outro que é carga... Tecnicamente não faz diferença nenhuma, tá, Guto? Qzão é uma carga, Qzinho é outra carga. Eu costumo chamar de Q1 e Q2, inclusive. Tá? Mas, por exemplo, quando a gente pensa em campo, aquela característica daquela região, ela tá sendo gerada por alguém. Na minha analogia do mar, ela tá sendo gerada pela Lua. Beleza? Aí a gente chama a Lua de carga geradora. É essa a ideia. Mas é irrelevante, tá? Qual que é um, qual que é outro. Tá bom? Irrelevante total. Vamos pensar em unidades de medida aqui rapidão, pessoas? Vamos lá. Sistema internacional, tá? Unidade de energia da força elétrica. Quem sabe fala pra mim. Ninguém sabe? Newton. É Newton. Força elétrica é força, pessoas. Newton. Perfeito. Unidade de energia de campo elétrico. Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Carabes, como é que você sabe? Aqui, ó. Newton dividido por carga da campo. Ta claro isso? Unidade de medida de energia elétrica. Jaule. Jaule. Ou, se você preferir, Newton vezes metro, que é jaule. Beleza? Unidade de energia de campo de energia. Potencial elétrico. Jaule por Coulomb? É, isso aí. Jaule por Coulomb. Fala outra. Volt. Volt. Fala outra. Belezura? Newton vezes metro sobre Coulomb. Newton vezes metro sobre Coulomb. Né? Que é esse, vezes distância. Animal. Belezura? Tá bom. Outra coisa importante, porque vestibular usa. Quando a gente fala de DDP, entre dois pontos, diferença de potencial entre dois pontos, vamos supor que eu estou pensando assim, ó. Numa região A e uma região B. Aqui tá a região A, aqui tá a região B. Essa região A tem um potencial que eu vou chamar de VA. Potencial não é energia, lembra? É medida em volts. A região B tem um potencial que eu vou chamar de VB. E uma partícula se deslocará de A para B. Essa partícula foi submetida a uma diferença de potencial, certo? Entre A e B. A gente vai dar a letra U. Para a diferença de potencial. Então, U é a letra que a gente dá para DDP. E aqui, uma coisa que me incomodou muito no ensino médio, e honestamente eu não aprendi no ensino médio, não sei o que aconteceu, o que passou reto. E eu só fui me tocar depois de muito tempo, porque eu fiquei incomodado. Eu falei, por que eu chamo de U a diferença de potencial? Por que eu não chamo de ΔV? Não faz sentido? A variação da energia cinética não é ΔE? A variação da velocidade não é ΔV? A variação de sei lá o que, não é Δ alguma coisa? Por que que na diferença de potencial, eles botam um U ao invés de colocar um Δ? Porque quando a gente fala Δ, a gente fala final menos inicial. E quando a gente falar de DDP, a gente não vai trabalhar com final menos inicial, a gente vai trabalhar ao contrário. Quando eu falar DDP aqui, se eu quiser levar em consideração o sinal, e vai ser importante levar em consideração o sinal, isso daqui vai ser VA menos VB. Ponto de partida menos ponto de chegada, tá bom? É ao contrário do Δ. Isso vai ser importante para transformar isso em trabalho depois, tá? A segunda coisa que você precisa saber. A DDP é o ponto de partida menos o ponto de chegada. Beleza? A gente costuma usar esse U. E a gente vai usar esse U, inclusive, amanhã, quando a gente for falar de circuitos. Meio spoiler aqui, uma das formulinhas, uma das únicas formulinhas que você precisa saber de circuitos é U igual a R vezes I. O U é isso aqui, ó. É a diferença de potencial elétrico entre dois pontos no circuito. Tudo bem? Estão comigo aí? Tá bom. Isso aqui que eu falei até agora já mata quase todos os exercícios, por incrível que pareça. Faltam só mais alguns detalhes. Força elétrica é vetorial. Então, ela tem direção e sentido, além de intensidade. Campo elétrico é vetorial. Porque ele serve para mostrar qual seria a força que uma carga receberia se estivesse ali. Como a força é vetorial, o campo tem que ser vetorial também. Tá claro isso? Porém, energia, lembra que não é vetorial? Um objeto tem energia. Essa energia não aponta para lugar nenhum, beleza? Apesar de que a gente pode falar de energia positiva e energia negativa. Energia elétrica é escalar. Não tem seta, beleza? Não tem direção e sentido. Só tem intensidade. E potencial elétrico, o V, também é escalar. Porque ele serve para dizer quanta energia elétrica uma partícula teria se estivesse naquela região. Tudo bem? Então, eu coloco isso aí no coração. Isso aqui significa que usar energia potencial elétrica e usar potencial elétrico vai ser muito útil para resolver exercícios, porque eu não preciso me preocupar com vetores. Beleza?